Olha uma reunião entre o Sindicato dos Policiais e a Associação de Delegados do Paraná discutiram a segurança pública em Maringá. A reunião foi na Prefeitura ontem. Coloca a reportagem no ar. O encontro reuniu delegados de Maringá, representantes da Guarda Municipal, do Sindicato dos Policiais, Associação dos Delegados de Polícia e o Vice-Prefeito. O objetivo do encontro é discutir a segurança pública no município. A nossa função como gestor público, eu e do Ulisses, é fazer a pressão para o governo para atender a demanda da população hoje, que é a questão da segurança. Então, quanto mais você faz pressão, mais o governo vai ter que fazer as coisas. E sem nenhuma dúvida, hoje a segurança é um problema sério em Maringá. Infelizmente, não está nas mãos do gestor público. É uma função do Estado. O presidente da ADEPOL pontuou alguns problemas enfrentados no Estado. Segundo ele, cerca de 10 mil detentos estão presos em delegacias no Paraná. Além disso, mais de 200 municípios não contam com delegados de carreira. Ele classifica como uma crise muito séria o que está acontecendo com a instituição. Mas a questão se agrava ainda mais quando nós vamos analisar a questão de presos em delegacia de polícia. O preso não deve ficar em carceragem em delegacia de polícia, mas no sistema penitenciário do Estado. O preso na delegacia, ele compromete a prestação de serviço do investigador. O investigador, o delegado, ele tem uma missão constitucional de apurar circunstâncias do crime, elementos de autoria e prender o autor do crime e não cuidar de preso. A partir do momento que essa quantidade de presos se acumula de forma violenta nas delegacias, o investigador e o delegado, eles têm o seu tempo comprometido com a guarda de preso, quando, na verdade, ele deveria estar na rua investigando. E o nosso objetivo é procurar, junto com os representantes do executivo local, fazer construir um movimento próprio, entendeu? Para sensibilizar o governo do Estado a corrigir estes rumos que nos levam a uma situação irreversível. Quem não sabe que as delegacias estão nessa situação há muito tempo, né? E ninguém resolve. Esse que é o problema. Há muito tempo e ninguém resolve. Então, está na hora do Estado verificar essas condições subhumanas que existem nas delegacias. Falta de tudo, falta viaturas, falta efetivo, falta delegados, falta de tudo. Então, precisamos avançar mais na questão da segurança e com investimento. Sem investimento, não há maneira. Para o presidente do sindicato, que representa os policiais civis no Estado do Paraná, a permanência de detentos em delegacias é um grande problema e oferece um sério risco à população. Pessoas que vão buscar um atendimento no plantão policial podem se ver em meio a um confronto, num arrebatamento de presos, por exemplo. O que acontece? Uma invasão de uma delegacia para tentativa de arrebatamento de presos, um cidadão comum que foi registrar um boletim de ocorrência, que foi procurar uma ajuda no órgão público, numa delegacia de polícia que deve ser um local de amparo dele, ele corre o risco de perder a vida ou ser ferido em tiroteio entre policiais e integrantes de organizações criminosas. Então, essa questão de preso em delegacia é indiscutível. Não tem essa situação de, não, mas se está condenado ou se não está condenado. O delegado de polícia, a polícia judiciária, sequer é citada na lei de execuções penais. Nós não temos atribuição alguma. Nós temos 50% de efetivo dos nossos policiais. Nós temos um déficit efetivo de 50%, cuidando de cerca de 10 mil presos em regime fechado, o que é um absurdo e responsável pelas investigações de todos os crimes do Paraná inteiro.